Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Hoje nós vamos entrar no décimo arquivo de riqueza. E eu vou fazer hoje algo um pouco diferente. Desde o início aqui, foi feito não uma leitura de todos os capítulos, isso aqui não é um audiobook, mas sim um resumo, comentários. Eu pego aqui as partes principais, pelo menos na minha visão, e compartilho aqui com você. Mas esse arquivo 10 aqui, ele é tão esplêndido, é tão extraordinário e é o ponto. Era de tudo, de todos os bloqueios que eu tinha, esse sem dúvida era o maior deles. Então, em vez de comentar, eu resolvi fazer a leitura completa desse capítulo, porque eu acredito que nada aqui pode passar despercebido. Todos os pontos aqui são muito úteis, certo? Então, eu vou fazer a leitura completa desse capítulo aqui junto com você. Só se você estiver ouvindo ao fundo aqui um barulho de bebê chorando, alguma coisa assim, não repare. Acho que a minha esposa estava ali trocando nosso filho ali, então pode ser que ele dá uma choradinha de vez em quando. Se isso acontecer, não repare. Então, vamos lá. O décimo arquivo de riqueza diz o seguinte. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Se eu tivesse que estabelecer a causa número 1, que impede muita gente de atingir o seu pleno potencial financeiro, ela seria a seguinte. Não saber receber. A maioria das pessoas pode ou não saber dar, mas definitivamente não é boa em receber. E por causa disso, acaba não recebendo mesmo. Receber costuma ser um desafio por diversas razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. Essa síndrome permeia toda a sociedade. Eu diria que mais de 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não merecedores. De onde vem tanta baixa autoestima? Da fonte de sempre, o nosso condicionamento. Na maior parte dos casos, isso é o resultado de ouvirmos 20 respostas não para cada sim. 10. Você está fazendo errado para apenas um. Você está fazendo certo. E 5. Você é um trouxa para cada você é o máximo. Por mais positivos que tenha sido os nossos pais ou aqueles que nos criaram, em geral, acabamos carregando o sentimento de não estarmos o tempo todo à altura dos seus elogios e das suas expectativas. Por isso, não nos consideramos merecedores. Além disso, a maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. Essa regra não escrita diz que quando fazemos algo errado, seremos punidos. Algumas pessoas são castigadas pelos pais, outras pelos professores e, em certos círculos religiosos, há quem seja ameaçado com o maior de todas as condenações. Não ir para o céu. É claro que agora que somos adultos, tudo isso é passado, certo? Errado. O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que não havendo ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nós punimos a nós mesmos sem perceber. Na nossa infância, esse castigo talvez tenha vindo da clássica maneira Você se comportou mal, por isso não vai ganhar chocolate. Hoje, porém, poderia assumir a forma Você se comportou mal, por isso não vai ganhar dinheiro. Isso explica por que algumas pessoas limitam os seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de modo subconsciente. Não admira que as pessoas tenham dificuldade em receber. Basta um pequeno erro para que se sintam condenadas a carregar o ônus da miséria e da pobreza pelo resto da vida. Isso está meio exagerado, você deve estar pensando. E desde quando a mente tem lógica e compaixão? Repito, a mente condicionada é uma pasta de arquivos cheia de programações passadas, significados inventados e histórias de dramas e desastres. Fazer sentido não é o seu forte. Nos seminários, costumam ensinar algo que talvez o faça se sentir melhor. No fim das contas, não importa se você se sente merecedor ou não, pois poderá enriquecer de qualquer forma. Muitas pessoas ricas não se consideram altamente merecedoras. Na verdade, essa costuma ser uma das maiores motivações para alguém fazer fortuna. Provar o próprio valor a si mesmo e aos outros. Mas a ideia de que o mérito próprio é indispensável para a construção do patrimônio líquido não tem necessariamente fundamento na vida real. Como já disse, enriquecer para atestar a capacidade pessoal talvez não torne a pessoa feliz. Portanto, é melhor conquistar a riqueza por outros motivos. O essencial é perceber que o sentimento de não merecedor não impede ninguém de ser bem sucedido. Do ponto de vista estritamente financeiro, pode até ser um ativo motivacional. Dito isso, quero que você entenda de forma bem clara o que vou afirmar agora. Este pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida. Preparado? Então lá vai. Reconheça que ser ou não merecedor é apenas uma história inventada. Mais uma vez, nada tem significado exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Quanto a você, não sei, mas eu nunca ouvi falar de alguém que ao nascer tenha passado pela fila do carimbo. Você consegue imaginar Deus carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo e dizendo merecedor, não merecedor, merecedor, não merecedor, ah, definitivamente não merecedor. Sinto muito, não acredito que as coisas aconteçam assim. Ninguém lhe impõe esse rótulo. É você mesmo quem faz isso, quem inventa isso e quem decide isso. Você e só você determina se é ou não merecedor. É um ponto de vista exclusivamente seu. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. Mas, por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Por que inventam a história de que não são merecedoras? Porque isso é da natureza da mente humana. Você já percebeu que um cão não se preocupa com essas coisas? Consegue imaginar um cachorro dizendo não vou enterrar esse osso para o dia em que eu tiver fome porque eu não mereço? Criaturas pouco inteligentes como essa nunca fariam isso consigo mesmas. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. Um dos meus próprios ditados é se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3. Eis, portanto, a minha sugestão. Como é muito mais fácil mudar a sua história do que o seu senso de merecimento, altere a sua história em vez de se preocupar em modificar o seu senso de merecimento. É bem mais simples e barato. Apenas invente uma história nova e mais positiva e viva. Eu não posso fazer isso, afirma você. Sinto muito, mas não sou indicado para dizer se sou ou não merecedor. Isso tem de partir de outra pessoa. Sinto muito, digo eu. A questão definitivamente não é assim. Não faz a menor diferença o que alguém diz agora ou disse no passado. Porque, para que essa ideia dê resultado, você tem que acreditar nela e aceitá-la por inteiro. E isso não pode ser feito por outra pessoa que não seja você mesmo. No entanto, apenas para fazê-lo sentir-se melhor, vamos jogar o jogo. A partir deste momento, eu o declaro merecedor pelo resto da sua vida. Portanto, siga este conselho. Pare de engolir essa tolice de não merecimento e comece a tomar as medidas cabíveis para enriquecer. O segundo motivo principal da dificuldade de receber é a pessoa ter acreditado no ditado dar é melhor do que receber. Trata-se de um completo disparate. O que é melhor, quente ou frio? Grande ou pequeno? Esquerda ou direita? Claro ou escuro? Dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Quem inventou o que é melhor dar do que receber, sinto muito, era ruim em matemática. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Pense no assunto. Como você poderia dar algo se do outro lado não existisse alguém para receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possam atuar meio a meio. e como dar e receber necessariamente se equivalem devem também ser iguais em importância. Além disso, como é a sensação de dar? A maioria de nós provavelmente concorda que o ato de dar nos proporciona um sentimento maravilhoso e gratificante. Por outro lado, como fica o nosso estado de espírito quando queremos dar e outra pessoa não quer receber? Quase todos nós nos sentimos muito mal com isso. Saiba, portanto, o seguinte Aquele que não se dispõe a receber rouba quem quer lhe dar algo. Aquele que não se dispõe a receber rouba quem quer lhe dar algo. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação. É fazê-lo infeliz. Por quê? Porque, como não me canso de dizer, tudo é energia. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa e não consegue, essa energia não tem como se expressar e fica preso dentro dela transformando-se em emoções negativas. Para piorar as coisas não estando plenamente propensa a receber a pessoa está treinando o universo a não lidar. É simples se alguém não está aberto a receber a sua parte ela irá para quem esteja. Esse é um dos motivos que levam os ricos a ficar mais ricos e a pessoas de mentalidade pobre a se ver numa situação cada vez mais difícil. não é porque os primeiros sejam mais merecedores mas porque eles admitem receber enquanto a maior parte daqueles que pensam pequeno não aceita isso. Aprendi essa lição em grande estilo num acampamento na floresta. Como pretendia passar dois dias ali montei uma espécie de tenda com uma lona. Prendi um dos lados do tecido no chão e o outro a uma árvore mantendo uma inclinação de 45 graus. Foi bom ter feito esse abrigo pois choveu durante toda a noite. Quando saí dali na manhã seguinte vi que eu como tudo o mais sob aquele teto improvisado estava seco mas que uma poça muito funda se formara do lado de fora na base da lona. Foi quando escutei a minha voz interna dizer a natureza é plena em abundância mas não discrimina nada nem ninguém. Quando a chuva cai a água tem que ir para algum lugar. Se uma parte está seca outra tem que estar duplamente molhada. Olhando a poça percebi que esse mesmo processo ocorre com o dinheiro. Verdadeiras fortunas circulam por aí em plena abundância e elas tem que ir para algum lugar. A questão é simples se uma pessoa não está propensa a receber a sua parte esta acabará indo para quem está. O dinheiro como a água da chuva não liga a mínima para quem vai ficar com ele. Por conta da experiência naquele abrigo criei uma oração que diz o seguinte Universo se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la faça-a chegar até mim estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos obrigado peço aos participantes de meus seminários que repitam isso comigo as pessoas ficam eufóricas elas se entusiasmam porque estar inteiramente aberto a receber é algo incrível e essa sensação é maravilhosa pois o natural é se sentir desse jeito qualquer alternativa que você tenha inventado para isso é eu insisto apenas uma história inútil que não serve a você nem a ninguém deixe a sua história partir e o dinheiro chegar quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega aos outros as pessoas de mentalidade pobre também dão duro mas o sentimento de que não são merecedoras as faz crer que não é justo serem bem remuneradas por seus esforços e pelo valor que agregam essa crença as predispõe ao papel de vítimas pergunto como alguém poderá ser uma boa vítima se ganhar bem muitos indivíduos de mentalidade pobre acreditam de verdade que são melhores porque não tem dinheiro algo lhes diz que são mais bondosos piedosos ou espiritualizados bobagem a única coisa que os distingue é estarem frequentemente numa situação financeira ruim num dos seminários um homem veio falar comigo aos prantos ele disse não consigo imaginar como poderei me sentir bem tendo um monte de dinheiro enquanto outras pessoas possuem tão pouco eu lhe fiz algumas simples perguntas que bem o senhor pode fazer aos necessitados se também é um deles a quem o senhor está ajudando se está sem dinheiro por acaso o senhor não é uma boca a mais para alimentar não seria mais eficaz se enriquecesse e fosse capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força em vez de uma posição de fraqueza ele parou de chorar e respondeu agora entendo como posso ter acreditado numa bobagem tão grande Harvey acho que chegou a hora de ficar rico e no caminho ajudar os outros obrigado ele voltou ao seu lugar como um novo homem tempos depois recebi dele um e-mail dizendo que estava ganhando três vezes mais do que antes e que estava impressionado com isso e o melhor de tudo que era maravilhoso poder ajudar os seus amigos e familiares que ainda estavam em dificuldades isso me leva a um ponto importante se você possui meios de ganhar rios de dinheiro ganhe por quê? porque muitas pessoas pense sobretudo nas que vivem nas regiões assoladas pela fome pelas guerras e pelas doenças provavelmente jamais terão essa oportunidade se você é um dos afortunados que tem capacidade para fazer isso e você tem do contrário não estaria lendo esse livro use todos os recursos de que dispõem para a conquista desse objetivo enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não prestar auxílio a ninguém é claro haverá quem diga o dinheiro vai fazer com que eu mude se eu enriquecer posso me tornar um indivíduo ganancioso primeiro as únicas pessoas que dizem isso são as que tem uma mentalidade pobre essa ideia não passa de uma justificativa para o fracasso fruto das muitas ervas daninhas dos seus jardins financeiros internos não caia nessa armadilha segundo quero deixar bem claro o dinheiro apenas intensificará aquilo que você é vamos repetir isso o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é se você é mesquinho o dinheiro lhe dará a oportunidade de ser mais mesquinho se você é bom ele lhe propiciará os meios de ser melhor se você tem má índole ele lhe permitirá ser pior ainda se você é generoso a riqueza só fará com que a sua generosidade aumente e quem disser que não é assim está com certeza numa situação financeira ruim o que fazer então como se tornar um bom recebedor primeiro comece a nutrir a si mesmo lembre-se somos criaturas de hábitos portanto você terá que praticar conscientemente o ato de receber o melhor que a vida tem para lhe oferecer um dos elementos chaves do sistema de administração do dinheiro que ensino é ter a conta da diversão da qual você terá que sacar um valor designado para gastar com coisas que lhe dão satisfação e o façam sentir-se milionário entre aspas a ideia com essa conta bancária é ajudá-lo a validar o seu merecimento e fortalecer o seu músculo recebedor segundo quero que você pratique se sentir emocionado e grato toda vez que achar ou receber algum dinheiro é engraçado quando eu estava nas minhas fases de dureza e vi uma moeda no chão jamais me abaixava para apanhá-la hoje que sou rico pego qualquer coisa que pareça dinheiro dou-lhe um beijo de boa sorte e declaro em voz alta eu sou mima que atrai dinheiro obrigado 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 não fico ali parado julgando o nome que aquilo tem dinheiro é dinheiro e achá-lo é uma bênção do universo agora que estou plenamente aberto a receber qualquer coisa que passa na minha frente essas dádivas chegam a mim essa disposição é absolutamente essencial para quem quer enriquecer é também dispensável para os que desejam conservar a fortuna se você é mal recebedor e por acaso lhe cai no colo uma quantidade substancial de dinheiro o mais provável é que ele desapareça num instante repito primeiro o interior depois o exterior em primeiro lugar expanda a sua caixa de recebimento depois observe como o dinheiro surgirá para enchê-la volto a dizer o universo abomina o vazio em outras palavras um espaço vazio sempre será preenchido você já notou o que acontece com uma garagem e um armário desocupados eles geralmente não ficam assim por muito tempo já reparou também como é estranho que o tempo necessário para a execução de uma tarefa qualquer é sempre igual ao tempo dado para que ela seja concluída não quando você expandir a sua capacidade de receber perceberá isso e mais assim que você se tornar aberto a receber todas as áreas na sua vida passarão a ser igualmente receptivas você ganhará não apenas mais dinheiro com mais amor mais paz mais felicidade e mais satisfação por quê? por causa de outro princípio que uso com frequência ele diz você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas a sua maneira de ser numa área é geralmente a mesma em todos os setores da sua vida se você se bloqueia para não receber dinheiro é provável que também não se abra para aceitar todas as outras coisas boas que poderia ganhar em geral a mente não delimita um campo específico em que a pessoa é má recebedora na verdade ocorre exatamente o contrário ela tem o hábito de generalizar o extremo dizendo você é do jeito que é sempre e em todos seus aspectos se você é um mal recebedor é assim que age em todas as áreas a boa notícia é que quando se tornar um excelente recebedor será assim também em todos os aspectos aberto para aceitar tudo o que o universo tem a lhe oferecer em todos os campos da sua vida a única coisa de que você precisa se lembrar é continuar dizendo obrigado sempre que tiver uma bênção bom agora vem aqui a parte da declaração que no caso é sou um excelente recebedor estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida eu tenho uma mente milionária e também as ações aqui ele cita três ações a primeira pratique ser um excelente recebedor toda vez que alguém o elogiar por qualquer motivo diga apenas obrigado não retribua a gentileza na mesma hora isso permitirá que você receba plenamente o elogio e se aproprie dele em vez de mandá-lo de volta como muita gente faz além disso garante a pessoa que o elogiou a alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer da devolução ação dois absolutamente todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo vá em frente e declare em alto e bom som eu sou um imã que atrai dinheiro obrigado 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 isso vale para o dinheiro que você encontrar no chão para aquele que receber de presente para aquele que vier do governo para aquele que chegar às suas mãos como pagamento e para aquele que o seu negócio lhe proporcionar lembre-se o universo está programado para apoiá-lo caso você continue declarando que é um imã que atrai dinheiro e especialmente se você tem uma prova disso o universo lhe dirá apenas certo e lhe enviará mais e ação 3 trate-se com carinho pelo menos uma vez por mês tome uma atitude especial para agradar você mesmo e ao seu espírito receba massagens corte o cabelo num salão chique se dê um almoço ou jantar refinado alugue um barco ou uma casa de praia ou peça a alguém que lhe sirva o café da manhã na cama faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor mais uma vez a energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida e insisto o universo simplesmente fará o seu trabalho dizendo certo e lhe dará oportunidades de receber mais esse é o fim do capítulo é esplêndido esplêndido pra mim faltam palavras esplêndido extraordinário enfim qualquer palavra desse tipo é que traduz realmente pelo menos o que eu sinto ao ler aqui esse capítulo se não ficou claro aqui pra você ouça aqui novamente ouça novamente existe uma frase às vezes é fácil a gente gravar frases eu sempre digo você nunca vai receber mais do que você acha que merece você nunca vai receber mais do que você acha que merece se porventura você receber você vai dar um jeito de perder isso então grava muito bem isso faça essas ações faça aqui a declaração que ele sugeriu você precisa se sentir merecedor isso pode ser o que está te bloqueando isso era o que me bloqueava o principal o principal aqui no canal se você não me conhece muito bem ainda procure já tem outros vídeos que eu falo sobre isso aqui com toda certeza com toda certeza essa questão do merecimento se você não tiver alinhado com isso é impossível que as coisas prosperem na sua vida em absolutamente todos os aspectos como você viu aqui beleza é isso um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo tchau tchau tchau